Sejam bem vindos a mais uma parte da campanha de Dragon Age Inquisition Então na última parte a gente pegou aqui a Fortaleza do Céu E agora a gente tem que explorar alguns lugares aqui para a gente reconstruir esse lugar Então primeiro tem que achar a sala de guerra e o ferreiro Imagino que seja nessa cripta Então o ferreiro é esse cara aqui que eu só vei né Leva o tempo que quiser As razões difíceis não são Corypheus E nós já fizemos, mas não tínhamos um nome Você é a surpresa, não ele Nós saímos em um momento, mas você entrou no seu antigo lugar Sabe de nada? A família Amma? É tão estúpido como as suas mãos É bom estar de volta de trabalho Como estão as novas instalações? Como é que esse lugar se formou como uma forja? É melhor do que a Haven nunca poderia ser Não da maneira que eu queria um upgrade Mas a fortaleza Eu vou voltar mais tarde Eu vou estar aqui Utilize a mesa de personalização da base Na cripta da Fortaleza do Céu para planta diário Design do castelo Estandarte Qual estandarte pode escolher? Bacia gelada Tempo palário Circuito dos magos Ah, pode ficar esse mesmo Cama Só tem o... Três tipos Bacia gelada Cortinas Cortina básica Bacia gelada também Vamos fazer bacia gelada geral Estandarte também Bacia gelada Herald Escolhe os brasileiros que aparecem ao redor do futuro do céu Bacia gelada Bacia gelada Bacia gelada Negócio de frio Decoração Bacia gelada Trono Bacia gelada Eu tenho... Trono da mandíbula de dragão Estão louco Vamos pegar esse aqui né Acho que é o mais topper Janelas Bacia gelada Tudo bacia gelada gente Eu adoro frio Bem vindo a Fortaleza do Céu Encontra a sala de guerra Tem uma missão aqui para fazer Envios especiais Cajar do dragão Arco do dragão Adaga do dragão Espada lomba do dragão E um monte de coisa... Eita! Quanta coisa do dragão Esse aqui provavelmente é item das DLCs que tem no jogo E você ganha quando você joga de novo né No caso é essa segunda vez que estou zerando depois de muito tempo É aqui? Alho? Tem alguém aqui? É aqui Olá Josefine Da onde você veio? A porta nem foi barulho Estou pegando um som na minha cara aqui né? Espera ai Pronto Não resolveu nada? Resolveu Se não a luz da minha cara é incrivelmente forte Salvaremos a Imperatrix Não se preocupe, Josefine Nós vamos proteger a Empress Não importa o que Se não a luz da minha cara é incrivelmente forte Você está bem Se a sua visão do futuro vai passar A morte da Empress heralds a destruição de tudo Orlé mantém Tevinter na bãe Toda a Thedas poderia ser perdida se o Empire derrubar para Corifius Céline está mantendo as pazes sob as auspices de uma grande masquerade Cada poder em Orlé estará lá É o lugar perfeito para um assassinato escutar Hummm... Eu não tenho o que vestir... É onde precisamos estar? Nós precisamos atender esta bãe Eu vou arrumar uma convidação à sua disposição, Inquisitor Aqui era a mesa de guerra? Não, essa porta aqui Colocar conselho de guerra Estaduto preto ali em baixo Você não me enxerga? Só meu olho Olha... Essa mesa agora está top hein? Passeia gelada é o que há velho Hummm... Conexões... Eu preciso colocar aquele negócio de mãos habilidosas Preciso de 4 pontos Então, vamos juntar mais pontos Nossa, apareceu milhões de coisas aqui agora Vamos mandar aqui nossa galera fazer alguma... Na verdade eu vou mandar eles fazer a missão principal aqui, né? Eu acho que eu já tenho o level Hummm... Tem esse aqui... Investir os caminhos do oeste E... Olhos e Corações Maldosos Um assassino está atrás da Imperatriz Nível de 12 a 15 Hummm... A sua morte faria Orlais mergulhar no caos Tornando-a um alvo fácil para Corypheus No palácio de inverno de Hale em Charal Selene está organizando discussões de paz Disfarçadas de grande baile com seu primo rebelde, Grand Duke Gaspard Todos os nobres do Império vão comparecer Tornando o lugar ideal para o assassino de Corypheus atacar Podemos arrumar um convite e impedir que ele destrua Orlais Se nos apressarmos Ok, vamos selecionar... Nós temos que chegar à Empress antes de Corypheus A única pergunta é... Como? Nós sabemos como... Eu tenho nosso caminho A verdadeira pergunta é... Onde está nosso inimigo escondendo? Na urgência da Grande Duchess Florian A Empress está pegando uma bola Absolutamente todo mundo estará lá Durante as festividades Selene estará se encontrando para discussões de paz Com o ursorper Duc Gaspard E o ambassador Briala O assassino deve estar escondendo dentro de uma dessas facções Então bora Não devemos gastar algum tempo Vamos ir ao palácio de inverno Adoro inverno Tá... Esse aqui eu já li tudo Então... Confirmar Partiu! Ok, vamos lá... Meu time do sucesso Dorian Blackwell Não posso usar o Cole ainda? Por que? Um X nele Acho que tenho que falar com ele ainda Para liberar Tá... E Sarah Adquirido... Tecagem formal e masculinismo Que bom que eu chego bem... Oh... Caraca hein... Que bom que eu chego super discreto Sr. Trevelyan É uma honra de te conhecer ao final Muito bom Muito bom Muito bom Obrigado Imagina o que a Inquisição poderia fazer com o completo suporte do imperio de Orlais Quanto custa esse apoio? Exatamente o que seria necessário para receber aquele suporte do imperio de Orlais Eu não sou um homem que esquece seus amigos Inquisitans Você me ajuda? Eu te ajudarei Preparado para chocar a Assembleia Aparecendo como o convite de um usurper maluco Ah... São os mesmos um pai emocionante Nem estou aqui pela festa Pois é Isso é um afirmamento grave, meu amigo Um poder externo meddolando agora? De todas as vezes? Eu não tenho certeza Que este Tevinter está escondendo dentro das elevadas de Elven Eles estão a fazer algo Minha gente encontrou esses ambasadores em toda a fortificação Sabotagem parece o menos de seus crimes Isso parece algo que eu deveria olhar para Descrição é meu sobrenome Mas se nós não jogámos bem Nosos inimigos nos farão parecerão como vilãs Nós estamos esperando a Corte Esperando, Inquisitans Vamos lá Vamos lá Opa! Estou bom, senhorita? Com poucas exceções nobres e magos não se misturam Os olhos da corte vêm em você com suspeita Eita O que eu posso fazer para ganhar aprovação? Olá, tudo bem pessoal? Opa, peraí que tem uma mulher nobre ali precisando de mim Olá, senhorita, tudo bem? Perdoe-me, meu senhor Você não viu um anel por aqui, né? Foi um dono da Corte Montbelliard E jogou o pedaço de Marie Eu não posso entrar na bolsa sem ela Isso é um perdoador Isso é um perdoador Se a Corte descobrir Faça-lhe a misericórdia Se você se acontecer Eu te pedo Deixe-me saber Vou deixar, querida Pô, peraí que os meus sensores E minhas anterinhas detectam que o anel está Aqui Caramba, você não tem A decência de dar 5 passos para atacar se procurar seu anel, minha filha? O que eu vou fazer se eu não encontrar meu anel? Ó, seu anel Você conquistou a aprovação da corte O que geralmente é resultado de sutileza Nível de entendimento das pessoas Ou de manter as aparências Quanto mais alto o seu anel de aprovação da corte, melhor É esse o anel que você estava procurando? Você é um tesouro Eu não acredito que você me encontrou Você me salvou uma vida De mortificação Como eu te agradeço? Depois eu te falo Ahn... Agora onde? Mais alguém precisa da minha ajuda antes de eu entrar lá Porque eu acho que eu preciso ter a aprovação da corte alta A Cidade de Nitengel Me ajuda a me ajudar Estrancando o Depósito Leste Estatuetas necessárias Consigo acesso ao Depósito Leste Estatuetas de Hala De onde foi que eu venho a procurar Onde foi aquele servidor? Onde eu estava indo pegar ele? Amr.. Chave de depósito? Vamos entrar então no palácio. Vou roubar a porta. Vou roubar a porta para a força da minha mente. Tenho cuidado. Vou guardar minha guarda. Não se preocupe. O jogo é como o Vicky's Grace jogou até a morte. Você nunca deve revelar suas guardas. Quando você encontrar a empressa, os olhos da toda a corte estarão em você. Você está mais seguro por olhar por Corifias. Pode ser uma boa ideia para os outros ouvirem essa avaliação. Especialmente Sarah. Talvez dê-la duas vezes. Tenho algumas palavras discreetes. Tudo vai dar certo. O András não vai ajudar muito ainda nessa situação não. Está vazio, hein? Está vazio, hein? Grand Duke Gaspard de Chalon. E, acompanhando-o, Lord Inquisitor Trevelyan, do Ostwick Circle of Magi. Ah, o time do Ostwick Circle. Sobido, crime do o rebeiro da Medina. E o remédio das rebeiros. O release do apósites do Alemão. O do Ostwick do Ostwick do Ostwick do Ostwick. Ele está muito castido. Outra não é como foi. O que foi? O campeão do Andraste mesmo. Você viu o cara deles? Pessoas. Acompanhando o Inquisitor, Lord Dorian Pavus, membro do Circulo Varantium, son do Lord Magister Hallward Pavus of Azaria, Warden Blackwall of Val Shevan. Consta... Cousin. Minha querida irmã. O que ela fez com a mão? Ela está tipo... Sei lá. Quem anda assim? Sem quem essa reunião nunca teria sido possível. Que um prazer inesperado. Eu não estava consciente de que a Inquisição seria parte de nossas festividades. Nós certamente vamos falar depois, Inquisitor. A sua chegada na corte é como um vento frio, em um dia de som. É uma honra. Eu estou feliz de estar aqui, sua majestade. Nós ouvimos muito do seu emprego, Inquisitor. Eles fizeram grandes histórias por longas novas. Como você encontra o Hallam Chiral? É adorável. Eu nunca vi nada para igualar o Palácio Winter. Nós esperamos que você encontre tempo para levar em alguma de sua beleza. Seja livre para gostar da sala de bola, Inquisitor. Nós esperamos que você dança. É hora de eu brilhar no salão. Inquisitor. Uma palavra quando você tiver um momento. Deixa eu curtir a festa. Esquece um pouco esse assassino aí. É legal. Eu esperava que eu te encontre. O que você disse? Ele põe o dedo ao Ambassador Briala. O Ambassador está se preocupando com algo, mas ela não pode ser o nosso foco. O melhor lugar para estragar para Selene é do seu lado. A Empress Selene está fascinada pelo mysticismo. Para ver o futuro, falar com os mortos. E esse tipo de burro. Ela tem um advogado, um advogado. Um apostate que brilharia a empressos e os membros da corte, como se por mágica. Eu já ouviu com ela no passado. Ela é desigual e capaz de qualquer coisa. Não tem uma coisa. É legal. Tem uma coisa que eu vejo. É legal. É legal. Eu vou coadinar com os nossos espios para ver se encontrar alguma coisa melhor. Eu vou estar na sala de sala de paláquina se precisar. É legal. Procure informações na Grande Biblioteca sobre Conselheiro do Oculto da Imperatriz. Investiga os agentes de Breala. Vamos ver se eu consigo escutar alguma coisa aqui nas escondidas. Bem discreto. A grande caçada de chantagem. Segredos que estão nos reunidos. Entrega aí quaisquer segredos da Liliana. Vou pegar mais um aqui. Sou o cara mais descrevo do mundo para ouvir uma conversa. Dois de trinta. Nossa procurou trinta segredos? Sério? Quanto tempo? Meu Senhor! Meu Senhor Inquisitor! Podemos ter uma palavra. É muito importante. A Empress nos enviou uma mensagem para você. O que é a mensagem? Isso é tão emocionante! A Empress Selene está capaz de ajudar o heraldão de Andraste em seu endereço. Ela vai pedir o seu suporte completo para a Inquisição assim que o usurper Gaspar se derrubou. É muito bondade dela. É uma oferta gentil. A Empress acredita totalmente que a Inquisição é a nossa melhor esperança para a paz nesses tempos difíceis. Ela está ansiosa para cimentar uma aliança formal. Assim que o Gaspar se derrubou. Mas nós temos o suficiente de seu tempo. Por favor, aproveite a masquerade, Inquisitor. É verdade, eu sou o único cara que não está de máscara? Percebi isso agora! Quem está aqui no meio? Dorian, e aí Dorian? Está curtindo a festa? Bom, pelo menos não tem nada que deixe eu causar uma distracção aqui. Então eu vou só subir lá. Não estou nem aí, bicho. Falou, galera, não reparem no convidado que está querendo fazer parkour na festa aqui. Explorar além dos imícios do palácio pode render recompensa, mas cuidado para não ir longe demais. Quando você se ausenta da festa, as pessoas notam que seu nível de aprovação da corte caem. Ih, rapaz. Eu tenho que voltar antes de ter perdido. Carta, investigações de Halin Sharal. Pistas. Dama M. Preciso de você do meu lado esta noite. Enquanto o tempo na La Real me convenceu de que não há um lugar seguro dentro do palácio. Não espero que meu primo use magia, mas não me surpreenderia se ele provocasse outra infestação. Já que a encantadora da corte não está aqui para me ajudar, preciso de me apoiar inteiramente em você. Não há mais ninguém que posso confiar. Excelente. Ok. Estatueta de marfim de rala, é essa que eu precisava. A informação da corte está caindo. Acendeu o fogo do véu aqui. Ver se eu acho alguma coisa obscura. Aparentemente não. Vou só iluminar a urna de Etienne. Vou iluminar tudo, dá? Não tem alguma ordem aqui para iluminar. Calma, então vou só vir até aqui. Mais estatuetas? Desce aí. Volta aí galera. Bom, bom, bom. O que é isso? Não, não. Investigações de Ralea e Charal. Pistas. Clara, ajudante da cozinha, entrou na ala de servos, pela escada principal, às 1h30. Vernon, ajudante da jardinagem, entrou na ala de servos, vindo do salão, às 2h45. Sofia, Camarera, entrou na ala de servos, pelo salão, às 3h22. Mário do Lacay, entrou na ala de servos, pela escada principal, às 3h45. Briala, precisamos de apoio imediato aqui, tem algo errado. Nenhuma dica do que deve ser feito Se acender essa nada acontece, se acender essa nada acontece Se acender essa nada acontece Essa aqui ficou azul O que isso quer dizer? Ficou azul então apagou Se está azul é porque está na ordem certo Então essa e essa Não deu certo Essa e essa Azul também, azul também Azul também Vermelha apagou tudo Então essa Essa E essa E essa E essa Essa E essa Tá, é algo assim que eu estava procurando Aqui tem muita coisa Armadura de vanguarda reforçada Não tenho interesse Aqui Uma lâmina Ok Projeto é sempre bom Receita de defesa distância Não quero Receita Granada de confusão Só isso Estava esperando muito mais coisa Parece essa mais importante Uma lâmina Uma lâmina Diferent A lâmina Devemos A lâmina Diferent A lâmina A lâmina A lâmina Diferent Calma, a gente está investigando as coisas... Nossa, finalmente conseguimos abrir essa porta... Eu estou tentando... Podemos discutir isso como adultos, não podemos? Nós dois sabemos que a arma à disposição da Briala não apenas mudará os anos da nossa guerra, mas de todas as guerras. O Império precisa controlá-la. Acredito que concorde com isso. Ela é agora uma ameaça ou a lei maior do que qualquer outra coisa. Se eu e você trabalharmos juntos, podemos arrancar esse controle dela. Não se iluda que ela estará aberta a negociações ou diplomacia. Você a conhece melhor do que ninguém e sabe que isso é impossível. Gaspard Agora finalmente conseguimos ativar o evento de voltar para o salão e continuar a missão. Nossa, estou há muito tempo nessa missão. Estou sensibilmente bolado. Bora gente, vamos para a festa! Agora sim! Agora sim! E agora sim! Eu espero que você O que é outro alí aqui? Um sentimento que eu compartilho Considerando os eventos recentes Os eventos recentes? Recentemente eu encontrei E me matou um convocante Dentro desse hall Um agente De Tevinter Então eu te ofereço, Inquisitor Um chão Acabado no Tevinter Onde ele vai, eu não posso dizer Mas se Selene está em perigo Eu não posso deixar o seu lado muito tempo para procurar Você pode Eu sei qual porto é Riala's people are whispering About disappearances in the servants quarters This key may lead there The ambassador does have Eyes and ears everywhere Does she know? Proceed with caution, Inquisitor Enemies abound And not all of them aligned Tevinter What comes next Will be most exciting Finalmente agora eu ganhei a porta A chave da porta que eu quero Que é essa que está aqui embaixo Nossa! Que rolo! Isso pode ser worth checking out Agora o meu grupo inteiro está aqui? E sim! Há para o meu dedo de inventário para equipar armas e armaduras Com certeza eu falei isso Não vou ficar com essas coisas horríveis que vocês me deram aqui Ahn... Aquele é a minha armadura que eu fiz Acredito que era essa Acho que era essa aqui Dorian Black ou era espada ou escudo Uma armadura pesada Acho que não era essa Acho que era Chapéu Usou chapéu de batedor por enquanto Céura Armadura média Armada do caçador superior Armas, arco e flecha, arco longo preciso E isso Uma zona aqui bicho Não era um servante O que ele estava fazendo aqui? Esse cara é muito fofo de morrer aqui Qual é a sua história? Esse pedaço tem um chalão Na crença de família Crença de Gaspard Eu tenho uma palavra com o deus Não! 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 Acho que encontramos os assassinos né galerinha Opa, peraí que eu já percebi uma coisa Que minhas magias aqui não estão todas Devidamente colocadas Relâmpago em cadeia Táticas Eu acho que ele está em batalha Tá Tá Saiu a batalha Deixa eu arrumar aqui meus negócios agora Ele vai pegar em cadeia Pode ficar aqui no lugar do 8 Nossa, essa missão demorou muito para fazer o que eu tinha que fazer Eu preciso voltar antes que eu tenha perdido Vamos ver agora para cá Aqui Não 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 Fala de enfocar, desgraça Está subindo aqui, será? Perdeira da costa de mar Essa aqui está ralando Moeda Capricho O que eu chego ali em cima? Aqui definitivamente não deve ser Bloqueado Também não Talvez eu fui por aqui Talvez eu fui por aqui Está aqui Tinha ido pelo lugar errado Tinha um pouco O arlequim Contegamos E o que eu encontrei na próxima vez a gente ficou preso ali no negócio Não sei se não vai ficar pra vocês também vai ser usado Na posição de base aqui Matamos o Arlequin Vamo na cama. Fancy meeting you here. Inquisitor Trevelyan. Que surpresa. Meus reportes disseram que você era terrível bordo. Nós não fomos bem introduzidos, não é? Eu sou o Ambassada Briala. Olá. Estou feliz de te conhecer finalmente, Ambassada. Sua reputação de conseguir resultados é bem-deservada. Eu já encontrei muitos. Eu já encontrei muitos. Eu sabia que ele estava escutando as Chevaliers. Mas matando emissoras do Conselho? Trabalhando as vinter assassinos para o palácio? Esses são desesperados. Gaspar deve estar planejando atrasar hoje. Um bom impedido. Você pode tentar, mas eu o vou parar. Eu desejo você de sorte. É melhor do que de sorte? Eu desejo você de sucesso. Eu te julgarei, Inquisitor. Você pode ser um alívio que vale a pena. O que você poderia fazer com uma armada de espios e elfos em sua disposição? Você deveria pensar nisso. Talvez não faça isso. Eu considero uma alíance. Nós podemos nos ajudar, Inquisitor. Nós somos dois fora aqui, por tudo. Eu sei de que forma o vento está voando. Eu acredito que você será parte das conversas de paz antes da noite. E se você puder cumprir um pouco o nosso caminho... Isso... Poderia provar um benefício para nós ambos. Só uma ideia. Parece estranho que toda pessoa nessa partida tenta nos abrigar. Há tantos contínuos e retornos aqui. Isso me faz medo. Tem outro marcador aqui. Eu vou voltar para o baile. Então acho que eu posso sair daqui já. Descer por onde ela desceu. Vamos aí tentar resolver essa trita. Inquisitor Travelyan. Nós nos conhecemos brevemente. Eu sou Grande Duchesse Floriane de Chalou. Bem-vindo à minha partida. Posso te ajudar? Tem algo que eu posso fazer para você, Your Grace? Verdade, você pode. Eu acredito que hoje você e eu ambos estamos preocupados pelas ações de... Uma certa pessoa. Vem, dança comigo. Espíritos não vão nos ouvir no canto. Agora não, valeu. Eu tenho outras coisas para atender primeiro. Eu te assuro. Esta discussão é a sua maior prioridade. Você vai pedir assassinato, você vai dançar? Não, não é? Como você sabe sobre a nossa pequena cintura? Eu sei o que eu preciso. Eu sei. 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 Popular processo. Um ginger. Continue falando, eu também estou começando. Ok, você já... Eu sou a grande duchess Floriane de Chelo. Bem-vindo. Já falou isso, então eu posso pular. Vou dançar. Você é da das marcas liberais, não é? Quanto você sabe sobre a nossa pequena guerra? Diga-me você. Coloquei concordo com isso da outra vez e deu errado. Agora é por isso que eu estou aqui, sei lá. Vamos ver. Perdi 10 de novo, o que que é isso? Eu sou para você, porque ele ganha 5. Então você fala para ele em quem você confia, ele também diminuiu. Eu vou colocar que eu confio na Celina. Se você não confia com a Empress, quem você confia? Mas você se expulsa de novo agora, né? Quanto longe você irá, eu pergunto, por causa dessa alegria. Não pode ter escapado a sua notícia, mas certas partidas estão envolvidas em maquinações perigosas. Se você conhece algo, diga-me. Beleza, eu vou ser expulsa, galera. Você tem pouco tempo. O ataque vai chegar. Você deve parar o Gaspar antes de sair. É, a pena que eu vou ser expulsa da festa de novo, né? É, a pena que eu vou ser expulsa da festa de novo, né? Não, foi expulsa? Nossa, minha aprovação está em 5, velho. Máquina, você dançou com a Grande Duchess e eu não te preparava. Você está bem? A Duchess tinha algumas coisas interessantes para dizer. De isso, eu não tenho dúvida. Você dançou com a Duchess Florian? Mais importante, o que aconteceu nas quartas de servos? Eu ouvi que estava lutando. Eu espero que você tenha uma boa notícia. Parece que as conversas de paz são grampos. Ahn, tem uma pista. Só não sei o pau. A grande doutora sugere onde olhar para provar que o Gaspar está conspiringando com a Tevinter. Ela ofereceu seu próprio irmão? Ela é mais corta do que eu percebi. Então, o ataque sobre a Empress vai acontecer amanhã. Não vamos fazer isso. Não vamos fazer isso. Escute-me cuidadosamente, Inquisitor. O que Corypheus quer é o caos. Mesmo com a Selene vivo, isso ainda poderia acontecer. Para esclarecer seu plano, o Empire deve ficar forte. Esta noite, alguém deve emergir para Victorious. E não precisa ser Selene. Ela está certa. Você percebe o que você está sugerindo, Liliana? Às vezes, o melhor caminho não é o mais fácil. Gaspard seria minha escolha. Eu preciso de mais informações. Vamos salvar a Imperatriz. Eu apoiarei a Briala. Eu vou apoiar a Briala. Como eu apoiarei a Briala? Eu acho que ela não pode ser a Empress. Ela não pode. Mas ela pode ser a poder de trás do trono. Com a Gaspard. É verdade. Ela nunca poderia controlar Selene. Não com sua história. Então, Selene morre e Gaspard toma o trono. A Briala precisa de uma maneira de controlar ela. Alguma forma de levante. O que a Duchess Florian disse? Ela disse que o capitão de Gaspard está na fronte da fronteira. Que ele sabe sobre a assassinação. Que pode ser uma caixa. Ou uma caixa. De qualquer forma, você deve procurar os quartos privados na fronteira. Então, me dá acesso. E, no sentido, os soldados estão em posição. Às vezes. Be cuidado, Inquisitor. Outro material na Lava Real para chantagear Gaspard. Já acionava muito mais essa missão. Ai, você tem coisa de curtir muito chata. O que pega? Tem. Desculpa por furar a fila. O que é isso? Você está em segurança. Tudo bem agora. Você está segura. Segura? Eu não sei se eu acredito em que é mais segura. Ninguém deveria estar aqui. A Briala disse... Eu não deveria ter confiado em ela. Conte o que você sabe. Ela queria a morte então. Ele provavelmente te enviou para a morte. Se a Inquisição me protegerá, eu vou te dizer tudo que eu sei sobre o nosso... ...ambassador. Muitos orlesianos diriam que era um escândalo de Céline. Não a Briala. Eu sabia. Eu fiz. E eu espero que a hate fez ela sentir muito bom. Vá para a palmação. Encontre o comandante Cullen. Ele vai te manter seguro. Obrigada. Deixe ela proteger você, Inquisitor. Agora continua correndo aí. Porque nossa provação na porta está mega baixa. Acho que vai para cá. Não dá para vir. Então tem que colocar aqui. E... O que é isso então? Deixando todas as caixas de ouro com diamantes, eu acredito. Você pintou o orlesianos? O que é isso mesmo? Inquisitor. Que prazer. Eu não estava certeza que você assistiu. Olhe você. Ninguém poderia esperar uma espécie comum para acertar até a mais simples intriga. Foi bom você que passei na minha caixa tão facilmente. Eu estava tão cansada de sua medação. Corypheus insistiu que a empressa morrer esta noite. E eu gostaria de lhe desapontar. Você não vai conseguir. Mas eu já tenho. Em seus sonhos mais escuros, ninguém imagina que eu iria assassinar Cullen. Tudo que eu preciso é manter você fora da sala de bola. Muito bem para atrasar. É triste que você esqueça o resto da bola, Inquisitor. Eles estarão falando sobre isso por anos. Sim. Muita ele e me traga sua mão marcada. Isso vai ser um bom dono para o mestre. Caraca, eu sou muito desviador. E aí, vamos brigar? os seus brilhantes para eu daria de volta. Eu já vou dar a significantly mais. A 3. Tem uma lazım D. Tem uma arma. Um terror forte. Com o cajado de fogo, eu não sei. Tem mais! Vai demonios! Fitar mais uma escuma aqui do negócio. Estou do meu lado. Enquanto ele solta isso é para fazer. Bora, vai. Vou voltar. Estou com 4 de promoção, vai logo. Feche, 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 feche. O que foi isso? Esses demonios? Não há mais desses demonios que estão vindo, certo? Não há mais demonios. Está seguro. O que é isso? Não tinha visto um pouco perto. Eu sabia que o Gaspar era um diabo, mas eu não pensava que ele ia fazer um monte de horrores sobre uma velha bota. Qual tinha o meu plano de Gaspar? Diga-me tudo que você sabe. O duque queria ir para o palácio de noite. Mas ele não tinha o suficiente chevalier. Então ele me contratou e os meus homens. Ele tinha que nos oferecer o triplo nosso usual dinheiro para vir a Orlé. Eu preciso que você tenha testemunho. Eu preciso que você tenha testemunho. Eu preciso que você tenha testemunho. Eu preciso que você diga isso à empressa. Nós estamos depois de um assassin, certo? Deve ser o resto apenas cumprir? O Gaspar não importa quem ele se torna ao seu caminho para o trono, né? Você salvou minha vida. Eu te dou. E o Gaspar ainda não me pagou. Você quer que eu fale com a empressa? Então o corte, eu vou cantar uma música em uma chanta. Eu vou fazer. Valeu. Como eu volto para a festa urgente. Caramba, como é que eu subo? Uma porta aqui. 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 Regra do videogame. Se tem inimigos, você está no caminho certo. Eu acho que eu vou até ignorar eles para chegar logo no lugar lá. Essa maldita traidora. Essa maldita traidora. Deixe a Imperatriz morrer antes de dar ajuda na duquesa. Detém a duquesa. Tá, Liliana falou que nem sempre é a melhor opção. É a opção fácil. Então acho que a gente vai deixar ela morrer. Para colocar outra pessoa no trono depois que a gente possa contocolar, né? Seria o melhor se fazer. Mas... Não, vai essa opção mesmo. É a melhor para a inquisição, então tem que... ... 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 Estamos aqui para observar um momento histórico. Um grande mudança está chegando para todos nós. Não é isso certo, Gaspar? Deixar ela morrer. O que você fez agora? Não se preocupe. Isso foi apenas como nós planejamos. Eu fiz isso para você, irmão. Eu? Você ficou louco? Não, não, Gaspar. Você fez isso para Corifias. O que um cara terrível que você esteja, interrompendo sua hosta. Não, não, não. Vamos lá. Eu gostaria de agradecê-los. Você fez seu trabalho maravilhoso. Ambos e Gaspar foram destruíram, em um golpe de golpe. O Conselho dos Heralds vai nos devourar, e enquanto eles fazem, Corypheus vai vir. Sua armada vai marchar em Orlé, direto dos tempos de uma noite, e os velhos Thedas vão cair. Não na minha conta. Isso é exatamente por isso que te levou aqui, Inquisitor. Sua morte vai ser a cruzada da minha vitória de noite. Foi tão bom de você atender a minha soiree. Muito ósseos na minha frente. Será que isso aqui dá banvalo? Vamos ver. Aparentemente... Não, não! Cuidado! Ele está por algo! Você acha tão rápido que você vai? Cuidado, Loryan! A sua parte está acabando de pegar! Cuidado! Cuidado! Yodorian e Seracolor... Conde... Guarda aí... Dorian... Seracolor2... Estão... Dorma! Qual são as fraquezas dela? Não tem fraqueza! Não! E aí Puta aqui dentro, galera Sarah Aparece-me! Acorda aqui! O que é isso? O Dutli é um lousy Dutli! Onde é o Dutli? Lousy, solta aqui Você está morto Calma, deixa eu pegar uns itens aqui Pega tudo ai, depois eu organizo Tem um negócio de missão aqui É, a missão que a gente tinha para abrir o negócio aqui debaixo Não é importante Nossa, que missão demorada Nossa, que missão demorada Você não pode acelerar o trono de Céline para você mesmo Talvez não Mas eu posso manter isso de você Briala pode assumir Usar material de chantagem para colocar Briala no poder Obviamente Com tudo que eu encontrei sobre Gaspard Eu tenho certeza que a Briala pode efetivamente governar o Império Eu confio que qualquer coisa no mundo Mesmo dentro do palácio Poderia colocar o rabbi em poder Estão com o seu mercenário A testemunha do mercenário que você escolheu para realizar um roubo Esta noite Talvez seja suficiente Quanto peso Você imagina a palavra de um soldado Que carrega-se com o corte? A palavra de um mercenário que quer falar contra um grande duque? Você sabe exatamente o que isso é Nós sabemos das suas ameaças Nós também sabemos das ameaças que você mandou para o Conselho dos Heralds Você fez o seu ponto Quais são as suas demandas? Não se preocupe, sua majestade Você vai encontrar que você pode lhe endurecer Então quais são as suas demandas? Você deve ter algo planejado Os Elves de Orlais vão fazer grandes ganhos com o nosso novo imperador Espere e veja Eu não vou esquecer a sua parte nisso A Inquisição terá todo o apoio que eu posso gerar Eu prometo Os Elves de Orlais têm um futuro Para a primeira vez em séculos Eu prometo Céline Minha gente encontrará um jeito de lhe pagar Eu prometo Você não precisa lhe pagar Eu pagar o meu dinheiro, Inquisitor Mas nós vamos manter o nosso novo imperador esperando Vá dar a nobilidade as boas notícias Que bom Eu não soube Essa história Talvez Mas a guerra civil está terminada. Nós estamos aqui como prontos da fortitude do Imperio. Nosso inimigos devem aprender que Olay não irá para o trechamento. Nós nunca irá para o Imperio nosso. Nós iremos lhe ensinar a finalidade desta verdade... ... com steel. Com a Inquisição... Nós iremos levar os demônios de volta para a Fade. O Imperio próprio não poderá nos proteger do reino do reino. Com todos nós iremos garantirámos um futuro de paz e segurança. Não só para Olay, mas para todos os Fados. Se juntar seus soldados, meus amigos. O Imperio marcha para a guerra. Nós iremos com a finalidade. Eu encontro o nosso herói absente. Hiddem ao longo da semana. Hiddem ao longo do nosso templo. Lá a parte do trabalho, sem os esforços de todos Olay, para encontrar você. Os Elves se levantam as escolas na sua honra, enquanto o emperador novo se levantam as escolas. Lá a guarda o império do reino do reino. E o empírico do reino do reino. É o espectáculo. Vindo da borda Bem-vindo para a Inquisição Morrigan Uma resposta mais graciosa Eu te conheço em Skyhold Tudo bem? Você parece preocupado Foi uma noite muito longa Foi uma noite muito longa Foi uma noite muito tremendo Mas Aurel está segura agora Foi valido esse trabalho Tem alguma coisa que eu posso fazer? Posso te dar alguma coisa? Uma bebida talvez? Eu só preciso um momento O que é? 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 Tipo dormir E aí Não deixe-os detratar da sua vitória em Alamchiral. Agora que a situação política se estabilizada, podemos dar mais recursos de Inquisição para o Corypheus. Eu falaria com o Hawke. Vejo vocês na próxima parte da campanha de Dragon Age Inquisition. Tchau!